Preciso te falar Sem ter o teu carinho Guiando o meu caminho Me sinto tão sozinho Meu amor Vem sossegar Meu coração que sofre De tanto te amar Que chora e grita Não acredita Que eu sobreviva Sem ter o teu carinho E vem abraçar O meu coração E vem abraçar O meu coração Oh, oh, oh Vem sossegar Meu coração que sofre De tanto te amar Oh, oh, oh Vem sossegar O meu coração que sofre De tanto te amar Que chora e grita Não acredita Que eu sobreviva Sem ter Que chora e grita Não acredita Que eu sobreviva Que eu sobreviva Sem deter Oh, oh, oh Vem sossegar Meu coração que sofre De tanto te amar Preciso te falar Tua boca beijar Preciso te abraçar Preciso te abraçar Meu amor Sem ter o teu carinho Guiando o meu caminho Me sinto tão sozinho Meu amor E vem abraçar O meu coração E vem abraçar O meu coração E vem abraçar O meu coração E vem abraçar O meu coração